Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, pra quem é de Cristo Jesus, e se você não for, se convida enquanto é pego. Falar uma coisa aqui sobre, sobre esse tanto irmão aí, eu só vejo os canais dos irmãos da minha igreja, sabe? Que é da Igreja Deus e Amor, das outras igrejas eu não vejo não porque eu tenho medo, sabe? Porque é misericórdia, cada coisa dentro das outras igrejas é só Jesus pra ter misericórdia. Eu vejo os irmãos da minha igreja aí, que eram da minha igreja, alguns ainda eram da minha igreja, laigando o pau no pastor Júlio César, laigando o pau no pastor Júlio César. Irmãos, tem uma coisa que o pastor Júlio César tá fazendo, que é terrível. Que muitos irmãos da IPDA têm alertado, inclusive o Emerson Munoz, o pastor Elismar fala, ele não fala diretamente do pastor Júlio César, ele vai falar do que ele faz. Que é o tal do culto filmado. Você filmar os cultos. Irmão, Deus me mostrou uma vez, em sonho, o que é que Satanás vai fazer? Ele vai, quando eu vi isso na Igreja Universal, eu fiquei muito admirado, ele vai colocar a televisão em cima do público. E o que o pastor Júlio César tá fazendo, não é a vontade de Deus, realmente. Em relação a filmar o culto. Mas pregar a doutrina, as outras coisas, ele prega tudo direitinho, tudo bacaninha direitinho. Só uma coisa que eu tô evitando ver os vídeos dele, que eu não vejo mais, é muito difícil ver o vídeo dele, é porque você não precisa ficar querendo manipular o Zoom. Tipo assim, você vai botar um comentário, vai botar o título do seu vídeo, aí você bota uma coisa, uma coisa tipo, querendo manipular a pessoa pra assistir o teu vídeo, alguma coisa assim. Ou quando você tá falando, que eu já prestei atenção nisso mesmo. Ele fica querendo manipular as pessoas. Aí, sim, irmão, é desfocar das coisas de Deus, é desfocar. A gente tem que vigiar muito, sabe? Vigiar muito. Agora, fora isso, fora essa malícia dele de querer... De querer... Eu não sei nem a palavra certa, sabe? Não é enganar, não é enganar. É querer... Eu acho que a palavra certa é... Como é que o pessoal fala no YouTube? É sensacionalismo. Sensacionalismo, ele tem muito isso. Sensacionalismo, o Patrônio do Céu. Aí, por causa disso, por causa dos cultos filmados, essas coisas... Mas mais por causa do sensacionalismo dele. Deixei de assistir os vídeos dele. Mas ele faz a ordem de Deus, direitinho e tal. Só essas duas coisas que eu vi nele assim, que eu fico com medo, sabe? Aí eu já... Tá pro gato, né? Vá, vai brequear. O irmão Tiago Souza. O irmão Tiago Souza. O irmão Tiago Souza é um bínsulo também. O problema do irmão Tiago Souza é só... Os cultos filmados também, sabe? O que ele tá fazendo. Ele tá... Ele tá na inocência dele, sabe? Mas ele tá ajudando a Satanás a botar a televisão dentro das igrejas, dentro dos púlpitos. Aí o que vai acontecer? Vocês que estão vendo, meu... Presta atenção no que isso vai acontecer. Daqui uns tempos, essas grandes igrejas, não vai ter mais pastores na maioria das igrejas. Vai ser só os obreiros pra abrir a igreja. Aí vai ter uma televisão do tamanho do mundo, no púlpito, ou um telão. E a pessoa lá de São Paulo vai transmitir os cultos nas igrejas tudinho dele. Isso não é vontade de Deus. Vai ser Satanás. Eu tenho certeza que é pra esfriar a igreja. Eu sei que é Satanás. Agora, pra que eu não sei. Mas eu tenho certeza que é pra esfriar as igrejas, irmão. Aí na medida que a igreja vai sendo esfriada, Satanás, ele não perde tempo. Ele vai lascar o pecado no coração do povo. O pecado do povo. Pra poder, ó... Aí a iniquidade vai se aumentar mais ainda. O amor do povo vai esfriar mais ainda. E o diabo vai fazer a obra até Jesus voltar. Então, fora isso, fora isso, eles estão fazendo a obra bonitinha. Estão fazendo a obra bonitinha e tal. Talvez eles estão na inocência deles ainda. Mas tudo isso é espiritual. Talvez eles estejam na inocência. Mas quem tá fazendo eles fazerem isso não tá na inocência, sabe? Então, eu fico verá com essas coisas e eu vigio. Eu assisto muito o vídeo do irmão Tiago Souza. O problema dele é só isso, sabe? Só isso, a... É... Essa questão do esculto filmado. Eu acho que hoje o do céu é essas outras coisas. Aí eu já não... Mas deixa o homem lá fazer a obra, né? Deixa o homem lá fazer a obra de Deus. Ele tá fazendo a obra de Deus. Deixa ele fazer a obra de Deus. Porque, por mais que o diabo coloque a televisão em cima do cúlpito, Muitas almas vão se perder por isso, Porque o povo é coração de dura e se perde por isso. Mas Deus vai dar o livramento pra aqueles que perseverar. Deus vai dar o livramento pra aqueles que buscar. Em relação ao Davi Neto, na IPDA. Irmãos, nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Aquele Davi Neto ali vai ser pra castigar a família do Davi Miranda E muitos rebeldes de dentro da Igreja de Deus e Amor. Que tinha, ainda tem, muitos rebeldes dentro da Igreja de Deus e Amor. Aquele Davi Neto vai ser pra castigar esse povo Que causava muita luta dentro das igrejas, Que causava muita luta pros pastores, Que causava muita luta. E Deus entrega esse povo nas mãos de Satanás. Então, irmãos, Davi Neto, ele tá lá e por vontade do Senhor. Ele tá lá e por vontade de Deus. Agora, o que ele tá fazendo e vai fazer, Não é vontade de Deus. Mas foi vontade de Deus deixar ele ficar naquela posição. Porque Deus sabe, eu não sei, você não sabe. A luta que os pastores passam dentro das igrejas de Amor. O pastor fiel a Deus. Você não sabe, Deus sabe. Você não sabe, eu não sei. A luta que o missionário Davi Miranda Passava dentro da casa dele com o Jezabel, Que é aquela Débora. Passava dentro da casa dele. Então, você não sabe, eu não sei, mas Deus sabe. Então, aquele irmãozinho tá lá, aquele Davi Neto, Pra isso, irmão, pra castigar os rebeldes. Porque os rebeldes vão correr pra ele. E o pau na cabeça. E os de Deus vão perseverar na doutrina e Deus vai levar. Viu? Fica aí. Aí tem uns irmãos que fica, né, No larga o osso, cara. Larga o osso, irmão. Deixa o cara trabalhar lá. Larga o osso. Vai pregar a palavra de Deus. Igual a Isabel Ferreira. Irmã Isabel Ferreira. Uma benção. Aquela mulher não fala de um, não fala de outro, Não fala de igreja, não fala nada. Ela só prega a palavra de Deus como deve ser pregada. Ela mais é hora, na verdade, né? Ela devia incentivar, é, Voltar a doutrina. É, pregar a doutrina pro povo do canal dela. Não precisa ela exigir. Ela apenas prega e mostra a verdade no canal dela. É, quem é o outro? O irmão Elismar. O irmão Elismar não fica falando mal de ninguém. Ele tá ali pra fazer a obra de Deus. Então, o, tem uns irmão aí que fica mordendo, Garrado no osso. E o orgulho não deixa eles largar esse osso. Então, é, uns irmão complicados. Ah, vai, esse fica causando contínua. E aqueles que não é crente. A gente que é crente firmado na rocha, A gente não dá muita ideia pra isso, não, sabe? A gente sabe que é o agir do capiú. Mas os que não é crente, eles vêem uns trem desse, rapaz. E o diabo já corre lá no coração. O diabo não pertence. O diabo é uns trem desse e o irmão se escandaliza, sabe? Não dá... Não dá... Tipo assim, Não quer mais ir pra igreja. Ah, mas a gente que já tá encalicado com isso, Porque isso tem muito dentro da igreja, né? Quando a gente é convertido mesmo, A gente, essas lutinhas, a gente vai superando, né? E que Deus dê sabedoria pra esses irmãos Que ficam contendo, né? Na internet aí. Largar o osso, né? Largar esses irmãos de mão. E pregar a palavra de Deus. Vai fazer campanha de oração. Vai orar. Vai pregar a doutrina. Vai pregar direitinho. E larga um pouco de mão, né? E não causa contenda. Tem todos com Deus aí a paz do Senhor Jesus.